Se tem uma mulher que o Brasil ama é a Tata Werner, que a gente já falou isso, não foi uma nem duas vezes, que ela é a maior comediante do país, segundo a revista Nóis. Inclusive, toda vez que a gente fala isso, dela ser a maior comediante do país, um monte de macho fica chiando aqui nos comentários. Tem um povo que gosta de ser do contra, né? É aquele ditado, prego que se destaca, leva matelada. Parece um ditado de toalha de guardanapo, de meio, toalha de meio. Mas ela é a melhor porque ela faz humor sem precisar diminuir nenhuma minoria. Coisa que tem aos montes. E ela também é a pessoa que evolui. Quando ela erra, ela reconhece e não comete mais o zeco. Então, kinga. E toda vez que a gente fala dela, dá muito certo aqui no canal, né? Então, pensando nisso, a gente resolveu trazer um compilado dos melhores momentos dela pra gente reagir aqui no canal. Eu sou o Max. E eu sou o Dani. E depois do vídeo de hoje, se você era uma pessoa que não via graça na Tata Wernerk... Não é com o nosso vídeo que ela vai mudar de ideia. É porque você é uma pessoa podre por dentro. Só sugiro que melhore. E vamos começar pelo dia que ela foi no Faustão. Participar do... como é? Arquivo Confidencial. Arquivo Confidencial. Ah, era o auge do Arquivo Confidencial. Quando um artista da Globo ia pro Arquivo Confidencial, era que ele atingiu ali um nível de fama e excelência, assim, que ele tava ali nos tops da casa. Mas Diva não é Diva, por acaso. Quando ele ia no Faustão, né? Só Dino e Faustão já era... Não, a qualquer merda ia no Faustão da Globo. Só os maiores artistas iam no Faustão. Mas o Arquivo Confidencial só fica abaixo do prêmio lá do final do ano, querido, que eu não lembro o nome do prêmio. Por isso que com toda essa tranquilidade, eu digo... Você está no Arquivo Confidencial! Prepare o seu coração! Humorista. Eu tenho certeza que ela não tomou um susto de verdade. Eu fico pensando aí se ela tomou um susto de verdade. Por que não? Talvez ela já estivesse ali no fundo, assim, pensando... Ai, eu tô no Arquivo Confidencial, eu tô no Arquivo... Ela devia estar assim. Mas ela entrega momentos icônicos. Há que se tirar o chapéu. Mas que profissional. E uma coisa que não poderia ficar de fora eram os trotes dela no programa Trolalá. Que era um programa da MTV onde ela ligava pra pessoas pra dar trotes, né? Não que a gente ache uma coisa legal, assim, de se fazer. Mas na época era. Não, até hoje. Se tivesse um programa assim, eu ia rir o rosto. Ah, mas não é de bom tom hoje em dia, né? Mas tem muitos trotes icônicos da Tata Werneck nesse programa. Eu acho que dava um vídeo só sobre os melhores trotes do Trolalá. Então já sabe, deixa nos comentários se você quiser. Boa noite, Ana Paula. Ana Paula, vocês fazem encomendas? Eu tô com uma festinha aqui. Deu cano, papel e mosca. E eu tô precisando de pegar umas encomendas com você. Posso deixar já pronto? Eu não entendi nada, peraí. Como é que foi? É o seguinte. Eu papel e mosca. Eu tô com uma festa e não veio a comida. E eu precisava... Papel e mosca? O que é isso? Então, será que ela tá fazendo um personagem de esquizofrenica que não fala nada com nós? Eu acho que ela... Ela falou, deu cano, papel e mosca, não sei o que ela tá querendo dizer. Mas quando a mina fala, não entendi, repete. Ela, papel e mosca. Ela já resume, entendeu? É como se fosse um telefone sem fio. Eu acho que é isso. Mas o que é deu cano, papel e mosca? Geria de carioca? Ah, deve ser. Eu não entendi também essa parte. Já deixar pronto com você um pedido? Pra poder pegar com você. Pode ser? Pra pegar quando? Hoje mesmo. Mas aí, só o que eu tiver pronto na loja, que eu não tenho como produzir nada agora. O que te for melhor. O que te for melhor. Ai, várias coisas dá pra gente até adotar pro nosso vocabulário. O que te for melhor. Como é que a pessoa não se tocou que ela tava sendo por um trote? Quem fala, o que te for melhor? Ai, em um trote ela já gerou três memes. Eu amo o cara lá atrás. Se segurando pra não ir, estragar o trote. É o casimiro. É? Não. Tá. Tá. Quantas pessoas você vai servir? Você tem 40 pães? É pães ou pães? Desculpa. É uma dúvida pertinente. Essa frase dela entrou pra carreira. É pães ou pães? Pães. É. Pães. É francês, normal? Não, é português. Em português. Pães? Não, português não. Em português fala como? Hã? Ai, como é? Não, eu fico besta. Porque a pessoa não se toca que é um trote. É funcionária, né? É pão francês? Não, é português. Ela segue aquela política de que o cliente tem sempre razão. Parece eu, quando é naquela padaria lá em São Paulo. Então, tem pão careca? Só tu riu, o padeiro, nem achou graça. Só tu riu. Desculpa, eu não tô te entendendo. É o seguinte, eu vou querer... São 50 bis... É bisnagas ou bisnagas? Bisnagas. Bisnagas. Com acento no nagas? É... Eu vou querer 10 bisnagas. É grande? Dizem que é. Hã? Tá, eu vou querer... Eu já teria matado já esse trote. Ou eu teria rindo do outro lado da linha. Eu vou querer 30... É brioches ou brioches? O pequeno? Qualquer um deles. Eu acho que o plural é o mesmo. Não, mas tem... Não, mas tem... Mas tem o cacetinho e tem o cacetão. Ai! Mas qualquer um deles, o plural é o mesmo. Você tem... Eu queria também... 35 barras de cereal. Se fala barras de cereal ou barra de cereal? Se fala barras de cereal ou barra de cereal? Barra de cereal. Barra de cereal. Tá. É... Eu vou querer 3 lanches completos pra criança. Se fala lanches completos pra criança ou lanches completos pra criança? Moça. Oi. Você tá me deixando tão confusa. Você fala confusa ou confusa? A mulher foi bem educada até o final. Eu não teria aguentado... Uma querida. Eu não teria aguentado 10 segundos nessa ligação. Eficiente a funcionária da padaria. Tá, próximo. E sem falar nos personagens da Tata Werner, né? Que eram muitos, muitos, muitos. Mas acho que a minha preferida é a Tati Periguete. Eu gosto da Roxane, que é meio que uma evolução da Tati Periguete. Roxane, aquela do Loura. Ela que tem 19 anos, mas a minha idade eu não revelo. Ela tá aqui, tá... Com licença, Luciana. Queria ver também que é muito fácil eu estar aqui falando qualquer coisa. Se não é verdade, eu tô aqui falando qualquer coisa. Que maravilha, Tati. Obrigada. Que bom que veio, viu bem? Olha, é, parabéns. Com licença, Luciana. Com licença, Luciana. Mas acho muito fácil pedir licença na hora de ir ao banheiro. E na hora de voltar não pedir alguma coisa, né? Como se você pedisse alguma coisa e quando eu não voltasse eu não pedisse nada, né? Ué. Eu não entendi nada. Eu amo aquele... Com licença, Luciana. É muito fácil você falar letra de alfabeto. Queria ver você falar letra de alfabeto nenhum. Falta, querida. Pode voltar. Com licença, Luciana. Mas é muito fácil ser gay sendo gay, né? No mundo, todo mundo é gay, né? Hoje em dia é muito fácil ser gay mesmo, tá? Cada dia é mais fácil ser gay. Quero ver você ser gay. Vem cá, Tati. Tati Pirigetti. Você é gay? Não, não. Não é Denis. É Denis. Obrigado, Luciana. Com licença, Luciana. Eu acho que é muito fácil de confundir o nome dele com Denis sendo pênis, né? Queria ver se fosse Virgínia confundir com um zoológico. Aí sim que eu queria... E tem esse vídeo aqui da Tata Werneck macetando o naldo em uma batalha de rap, né? Precisa ter muita coragem pra bater de frente com a Tata Werneck e tentar fazer graça com a cara dela, né? A GK que o diga. Se liga na moral, aqui eu não brinco, só não pego a Tata porque ela tá de Chico. Ei, não, não, peraí, peraí, peraí. A cara dela de piada merda, né? Que ele fez. Mas tipo, essa piada foi muito merda, mas eu não vou deitar. Ai, mas o que esperar de um naldo da vida, né? Fucking shit. É o naldo que tá ali? Inclusive, gente, por que ressuscitaram esse bicho? Quer dizer, não que ele tenha morrido alguma vez. Melody, Melody fazendo merda aí no mundo o tempo inteiro. Não basta a Melody infernizar a vida da Anitta, ela quer infernizar a vida de todo mundo aí ressuscitando o naldo. A menina não consegue lançar uma música 100% original. Não tem um hit orgânico original. E aí ela ainda vai, ah, vou fazer um feat com um cantor aqui. Ela escolhe o naldo, que foi acusado de agredir mulher e ainda fazem uma música, uma versão brasileira de uma música de um agressor de mulher. Acho que ela faz de propósito, porque ela sabe que engaja. É aquele negócio, falem bem ou falem mal, ela segue isso até hoje. Enfim, voltando pra Tatá. Sim, eu tô de Chico e eu passo uma arnica, tu pega moranguinho e tua banana é na arnica. Sim, eu tô de Chico, eu tô com 70, pior é a tua blusa, quer que toalha de mesa. Uma rima rica. Diferente da do Naldo que... Ai, uma piada pobre falando de menstruação da mulher. Ha, 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 a mulher tá menstruada, que engraçado. Se liga no meu papo, não corta, não mexe, é maclete. Agora eu vou chamar a Tatá. Aê! Mais de novo, de novo, de novo, de novo. Olha só que coisa linda, tentou o meu irmão, depois falou na novela da minha dicção. Ha, 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 ha. Ah, tá? Vem pagar um. Ha, 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 ha. Ai, que... é uma escrima tão besta, umas coisas tão... Só sabe fazer piada de... Sexo, menstruação... E os machos tudo... Ha, 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 ha. Eu pago pra você... Eu pago pra você, eu pago um boquete, mas não compro o teu CD. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Botou pra mamar, literalmente. Ha, 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 ha. Mas não mentiu, né? Quem é que compraria o CD do Naldo? A Melody? Ai, nem a Melody, eu acho Ela só quis pelas polêmicas Claro que as entrevistas do Lady Night É um caso à parte Toda temporada tem algum convidado polêmico Que tira a paz da Tata Werneck Que não é o caso da Sabrina Sato Que eu acho que até agora ela tá tentando entender As regras da brincadeira Você, agora com dublagem, você me dubla e eu te dublo Tá, então você tem que dublar uma pergunta E eu dublo a sua resposta Não, então calma aí Eu vou botar, tá, você sabendo Nós dois olhamos a qualquer momento Você tem que dublar a minha pergunta e eu dublo a sua resposta Eu dublo a sua pergunta Tá, então vai, começa você então Se você é a Tata, você agora é a mãe já rola, hein? Sabrina? Oi? Dubla, fala Não, você começa a fazer a pergunta Ah, tá, eu começo a fazer a pergunta Sabrina? Ela fala, ah, tá, e tal coisa, mas ela não entendeu Não vai, ainda não entendeu Aparece os convidados da Blogueirinha no Bate-Bola Ah, então tá Sabrina, agora você dublou a minha pergunta E eu dubla a sua resposta Tatá, querida Eu acho que é porque a Tatá também não sabe explicar Ela tá explicando sempre do mesmo jeito Ela acha que ela fala a mesma coisa igual Três vezes a pessoa vai entender Sendo que ela tá falando três vezes a mesma coisa Você, você, eu sou a Tatá Eu sei falar Sabrina O que você tá rindo? Gente, eu não tô entendendo Você dubla a minha pergunta Então você não fala Tatá, você fala Sabrina Ah, tá Eu tenho que falar Sabrina? É Ah, tá bom Então eu faço a pergunta pra você? É Ela ainda não entendeu Ela falou, eu faço a pergunta pra você? Não Ela tem que fazer a pergunta pra ela mesma Não, você faz uma pergunta pra si mesma E eu vou te dublar Era mais fácil ela falar isso Você é a Sabrina É Você é a Sabrina, então Eu sou E eu sou a Tatá Não, eu sou a Tatá Mas você, Sabrina Você me dubla E você faz a pergunta que eu vou fazer pra você E eu dublo a sua resposta Sendo mais, gente Ai, a Sabrina é lenta Mas a Tatá também não explica direito Eu acho que tinha que ter Tipo Uma simulação Desse Já que a Tatá não soube explicar Tinha que ter a simulação do quadro Agora, dependendo do convidado Ela tem que tirar leite de pedra, né Que foi o caso do Fiuk Que foi uma entrevista ali Chatíssima Mas tem aqueles convidados ali Que a Tatá fica super à vontade Então a entrevista flui assim Que não fica nada forçado Enfim, esse dia aqui com o Chá e Suede Foi maravilhoso Eu acho que o Chá Inclusive é a mesma energia Da Sabrina Sata Vou lhe fazer perguntas Você vira pra lá Se você tiver interesse em responder Você aperta a campainha E vira pra cá e responde Tá Mas aí você vira pra lá E se você tiver interesse em responder Você toca a campainha e responde Tá Pra lá Tá, tá, tá Eu achei que era pro público Não, não Tá, tá, tá Bora, bora, bora Ah, primeiro pra lá É Tá Tá A mesma energia da Sabrina Sem tirar nem pouco E se duvidar Ela ainda não entendeu É aquela coisa Quando tu não sabe explicar direito Na prática Tu vai entender Mas a Tatá não explicou direito Ela nunca explica Ela nunca explica direito Ela fala Você aperta o negócio E vira pra lá Sendo que a pessoa Tá virada pra cá Então vai começar A virada pra cá Eu Hã? Isso É assim que ela explica Eu acho que o povo Que já tira de letra As brincadeiras que tem no programa É porque assiste a Tatá E já sabe como funciona Não, ela disse que ela explica o quadro antes Ela não combina roteiro nem nada Mas ela explica o quadro Só que ela explica antes E explica na hora Se ela explica desse jeito Dá pra entender Porque as pessoas não entendem Antes da gente ir pro último vídeo Da Tatá Werneck Já deixa o like nesse vídeo Deixa aí nos comentários Qual outro momento icônico dela Que faltou aqui nesse vídeo Porque a gente pode fazer Três, quatro Porque são muitos momentos Já nos siga nas nossas redes sociais também Mas que folgada Ai, tá me arranhando Faquenga Já nos siga nas nossas redes sociais também Quem sempre tá postando coisa por lá Outro caso à parte É quando ela resolve responder As caixinhas de perguntas do Instagram É sempre um evento Porque tem pergunta Que não tem como levar a sério Por que a Clara tá sempre tão agasalhada? Por que a gente põe gelo nas meias dela? Ai, que ridícula Pô, uma sensação indescritível, sério É muito maravilhoso Eu fiquei muito emocionada Você sabe que eu nunca entrevistei ela, né? A Ivete nunca foi no Lady Night? Com certeza não Ai, que ridícula Mais uma vilã mexicana Eu não quero Eu não quero Não quero andar nada contigo Assim que chegaste a ti E verás que não quero nada contigo Por que não pega essa missão Que não fia no culo Assim que pegar Manuele E vou pegar o Pepe E caber com tua cara Ela não tá falando nada com nada Fia no culo? Tu não entendeu? Ai, tem muito mais vídeos dela Respondendo perguntas aí dos seguidores Eu acho que tem alguns Até bem mais engraçados do que esse Se vocês quiserem A gente faz um react também aqui Deixa aí nos comentários Inclusive tem muitos outros momentos icônicos Da Tata Werneck na MTV Então ali, ó Nossa, tem muito Foi ali uma época de ouro do humor na televisão Se você quiser que a gente reúna Os melhores momentos aí da Tata Werneck na MTV Deixa aí nos comentários Compartilha bastante esse vídeo Ai! Vi quebrou um horrorinho Não quebrou horrores Deixa! Deixa quebrou horrores, Vi Mas é isso Deixa o like se você gostou desse vídeo Até o próximo E valeu! E valeu!